Fala pessoal, Engenheiros de Mapuro aqui, estou dentro dessa casa com terreno 10x30, temos vídeos aqui no canal desde sua fundação, e hoje eu quero falar para vocês quanto foi o nosso orçamento, quanto nós estamos gastando com a questão de todas as portas de vidro e também a questão das nossas janelas. Então a gente usou algumas separações, algumas divisoras, por exemplo, aqui é a cozinha e aqui é a gourmet, a gente usou essa divisora em alumínio com vidro e também todas as janelas são de alumínio preto com vidro. E eu quero falar para vocês hoje quanto foi que nós gastamos. Eu sei que vocês gostam de parâmetros, né? Lembrando que eu sou de Santa Luzia na Paraíba, então esses são os nossos valores para cá, tá bom? Então vamos relembrar essa casa que está ficando sem igual, pessoal. O acabamento dela é muito perfeito, certo? E também no final falarei quanto foi gasto. Vamos lá? Então pessoal, estou começando o vídeo hoje aqui pela parte traseira da casa, tá certo? Pela área da piscina e vou estar deixando no card o último vídeo para vocês entenderem melhor o layout dessa casa. A intenção, como eu já falei inicialmente, é falar o valor que nós gastamos com todas as questões das janelas, portas, tudo o que for de esquadrilha de vidro com alumínio, tá bom? Então eu estou aqui na nossa área gourmet e a gente tem a integração, área gourmet, churrasqueira e a área da piscina. Aqui, pessoal, nós teremos também outra divisória de vidro para isolar totalmente a área gourmet, caso não queira essa integração durante uma festa, não sei. Quem for morar aqui vai saber, né? Então nós teremos também outra divisória. Aqui, como você já viu inicialmente, separa nossa área gourmet da nossa cozinha, consequentemente sala de jantar, consequentemente a entrada da casa. Então, deixa eu vir para vocês verem. Então, essa divisória também foi feita, como eu já falei, em alumínio com vidro preto. E aqui, pessoal, a gente tem a entrada da nossa casa. Então, a porta, o janelão aqui, esse janelão também, pessoal, já está todo armado a parte do alumínio, faltando apenas chegar o vidro, ó. O alumínio preto também, todo já chumbado, apenas esperando o vidro chegar. E como eu já falei, todas essas partes são de alumínio preto com vidro preto também. Então, nosso jardim de inverno, ó. Aqui, nós teremos um jardim de inverno, que já está tudo bem certinho, pessoal. Ó, como vocês podem ver. E aqui, nós temos a entrada para os quartos, que ao entrar, vocês vão estar relembrados, que nós temos três quartos, sendo dois suítes. aqui, a suíte marcha, ó. A janela, closet e banheiro. Ali, a segunda suíte, o nosso banheiro social, e o nosso quarto de hóspede. Então, todas as janelas, pessoal, como vocês estão percebendo, as janelas, elas têm um metro e quarenta por um metro. Então, repetindo, né, mais uma vez, a gente usou a linha suprema. E... Aqui, ó. A esquadrinha preta. Tá certo? É bastante comum, pessoal, usar este tipo aqui na minha cidade. Tá bom? E como eu falei, nós estamos na segunda suíte. O acabamento, pessoal, tudo em meio esquadrinha, ó. Quarenta e cinco graus. O piso, é um piso amadeirado, ó. E aqui, é a brecha, entre aspas, né, o espaço onde vai vir os alisagens, né? O acabamento da porta. Então, mais uma vez, ó. Como tá ficando este banheiro. E eu vou voltar, pessoal, pra parte lá do final, pra vocês relembrar esse layout que ficou bem legal, ó. porque a gente tem um banheiro social pra piscina, um banheiro da área gourmet. A gente tem também, pessoal, uma área de serviço, uma dispensa, ó. Deixa eu fechar aqui. Ó, fechei aqui. Então, quando fecha, literalmente, isola o ambiente, né? Então, pra vocês relembrarem, aqui a gente tem nossa área de serviço. Então, aqui, nossa área de serviço, certo? Nossa área de serviço. Aqui, pessoal, a gente tem o banheiro, né? Da, na verdade, o lavabo, da área da piscina. Aqui, futuramente, nós teremos a nossa abertura pra escada, né? como se fosse um apoio da área gourmet. Nós teremos aqui uma mesa pequena. E aqui, pessoal, é o nosso recuo traseiro e o nosso recuo lateral, ó. Então, o nosso recuo lateral, onde vocês veem, ó, a quantidade de janela. Então, só janelas pequenas, a gente tem quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Janelas menores de banheiro, e essa dá a dispensa. e três janelas maiores que eu acabei de falar a medida. Aqui, a gente tem nossa dispensa, tá certo? E, pessoal, só pra eu falar questão do valor que foi nossas esquadrias, eu acho bem interessante nesse meu projeto, nessa planta, que a gente encaixou aqui, né, esse home office. Então, aqui, ó, é um home officezinho pequeno, porém super funcional, tá certo? ele tem um metro e meio por três, aqui é o nosso home office, e aqui a nossa garagem. Então, vai receber alguém, uma visita, alguma pessoa no home office, entra, ó, pelo portão, já vem direto e chega no nosso home office. E lembrando também que esse corredor, né, esse recuo lateral direito vai ficar bem interessante, que ele vai ficar todo iluminado, tá bom? E por fim, pra nós finalizarmos, a gente gosta bastante, pessoal, de usar, certo? Essa, literalmente, uma pingadeira, pra não dar infiltração, questão de chuva, tá bom? Então, a gente usou em todas as nossas aberturas, tá ok? E agora, voltando pra nossa piscina, voltando pra nossa área gourmet, o valor, pessoal, que foi gasto, certo? Que nós estamos gastando em toda essa parte aqui da nossa residência, foi de 21 mil reais. Então, comenta aí, na região de vocês, se esse valor, se vocês acham barato, se vocês estão achando caro, esse valor que foi caro, com toda essa parte de esquadrigas. Beleza? Qualquer dúvida, pode mandar aqui, lembrando, pessoal, que não esqueçam de se inscrever, de compartilhar, curtir, e até o próximo vídeo. E aí